Nesse momento, quero convidar para fazer uso da fala a companheira Lélica Elis Pereira de Lacerda, que é assistente social, professora doutora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa querida UFMT, que desempenha um papel fundamental nesse estado. Lélica atualmente é professora na Universidade Federal e trabalha principalmente, centralmente, em temas como serviço social, exercício profissional, ontologia do ser social, trabalho e questão social na América Latina. E nós ficamos imensamente honradas, honrados e gratos pela sua presença, pela sua participação e por aceitar esse convite. Então, com vocês, Lélica Elis Pereira de Lacerda. Olá, boa tarde. Bom, honrada estou eu de estar aqui hoje. Quero dizer que a gente vê sinais de um novo tempo. Nós estamos aqui numa câmara em Sinop, capital do agronegócio de fato. Eu nunca tinha vindo para Sinop. E o caminho para cá, eu fiquei bastante desconcertada de ver como que os homens brancos conseguem ser absolutamente incompetentes e não ter autocrítica nenhuma sobre eles, né? Eles constituíram um modo de produção que está acabando com a humanidade. Nós estamos numa crise econômica, numa crise política, numa crise ética, numa crise estética, numa crise ambiental, numa crise sanitária. Tudo isso porque o mundo foi submetido ao projeto de meia dúzia de homens brancos que se deram ao direito de submeter a economia global aos interesses girando em torno do seu umbigo. Não importa que não esteja chovendo, tem que queimar o Pantanal. Não importa que não tenha oxigênio para as pessoas lá em Manaus, tem que continuar privatizando o SUS. Então a gente vive um mundo em colapso e o colapso desse mundo significa o colapso do poder capitalista, do poder branco patriarcal. Nosso país, originalmente, nós temos 10 mil anos, 10 mil anos de vida de povos indígenas aqui no nosso território em plena harmonia com a natureza, não tinha destruição ambiental, não tinha gente passando fome, não tinha gente sem casa. Todo mundo conseguia viver da natureza, harmonicamente, tirar da natureza o que precisava para poder se manter. Acontece que, de repente, começou a chegar no nosso litoral um povo numa caravela e trazia espelho e o povo ficava meio sem graça, pegava aquele espelho que não servia para nada, agradecia porque era um povo bem civilizado e, em troca, eles queriam coisas como umas pedrinhas brilhantes, que era o ouro, prata e outros minérios. E eles não imaginavam, com certeza, que esses povos brancos que invadiam o nosso litoral dariam para si o direito de vir expropriar tudo. A história de Sinop significa, gente, Sindicato Imobiliário do Noroeste do Paraná. Sinop é, em si, o nome do poder colapso.